Música E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Ó, a gente tá aqui na Liberdade de novo Tem vídeo no canal já da Liberdade, parte 1 e parte 2 Vou deixar aqui na descrição do vídeo Ignorem a constelação aqui na minha testa E hoje eu vim com o Riquelme O meu priminho Ele queria muito vir aqui, né Riquelme? É claro Ele queria muito vir aqui, gente Então eu vim com ele, trouxe ele, a gente chegou por aqui E tá tendo o Ano Novo Chinês Então tem bastante coisinha por aqui Olha que legal, gente Tem um palco lá na frente, bem em frente o metrô E aí tá tendo o Ano Novo Chinês Então acho que vai ter uma apresentação por lá O pessoal já tá por aqui, ó, se preparando Pikachu ou Pikachu? Pikachu Pikachu? Pikachu 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 Legal, Riquelme? Olha o dragão Legal, né? Eles tão passando aqui, gente Mas vai descer lá Vai começar lá de baixo Que aí eles vão subir E o palco tá pra lá Gente, é tudo bem pertinho por aqui No outro vídeo eu mostro tudo bem detalhado Agora é mais um colezão com o Riquelme mesmo Pra ele conhecer A gente desce pra lá, ó Que aqui é a rua principal mesmo da Liberdade Então a gente desceu ali bem em frente do palco Do metrô E aí já tem a rua aqui, que é a rua principal, ó Aí a gente tá de frente aqui com a Marukai, ó Tem a Marukai aqui Ali já tem o Jardim Oriental Aqui, ó Que vermelho é o Jardim Oriental A gente vai lá também Então é tudo aqui pertinho mesmo Olha que legal Olha que legal Olha o riqueiro, fala com ele Olha que legal 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 Gente, dá sorte passar a mão no dragão, dragão, dragão Eu tenho que passar a mão nele, mas eles são super similares Ó gente, tem feira também hoje por aqui ó, muito pastel, causa de cana, aí ali tá o palco, pra onde foi os dragões E aí a gente vai ver o riqueiro, 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 a gente vai comprar as suas coisas Primeira vez, a gente vai ver o riqueiro, 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 a gente vai Que que é isso? Ah não Já sabe Ah, do Naruto Mas tem pimenta? É 18,90 18,90 18,90 Do Naruto Mas tem pimenta, com certeza Tem outros, ó Esse daqui é grandão Tem com medo Esse daqui é 18,90 também O que é mais, Jiquel? Não conseguiu aguentar essa pimentona aqui, ó Isso aqui? 13,50 Mac Hot Eu peguei dois E tem muita pimenta Ninguém conseguiu aguentar isso aí Ninguém consegue, da Coreia Coreano Vai ter um pronto Chocolate Chocolate De morango Esses palitinhos é bom, né? É isso Esses palitinhos tá 17,80 Ah, 17,80 Nossa, tem salgado de tomate Isso aqui, que fofo Muito fofo 17,30 É, parece ser um biscoitinho, né? Ah não, é chocolate É chocolate Eu acho que é chocolate Sei lá, meio que com biscoito, talvez Tem de morango também, ó Achei legal esse Eu também Vamos levar? Também? Vamos Vamos levar Chocolate? O que mais? Vamos ver Ah, que eu comprei aqui, ó Riquelme Vem ver Ah, aqui vai ter bala Tem milkas Ó, estilo aquele chocolate lá Que a gente comprou, ó Esse aqui, ó Tá 10,80 Eu comprei, ó Do barquinho mesmo, ó Só que eu comprei o de baunilha Quem não assistiu o vídeo Pode assistir o vídeo De experimentando as comidinhas da liberdade E a gente gravou experimentando algumas comidinhas daqui Vou deixar no link Esse aqui é muito bom Esse daqui a gente experimenta lá no canal Lembra do vídeo? Eu experimentei lá com os meninos Não é igual, Riquelme Desse aqui, ó 14,80 É muito bom Muito bom Olha as balas, Riquelme As balas Olha aquela lá que você quer Não é essa aí que você quer? É Só que essa tá 21, não é muito barato, mas Bora Não sei se a gente consiga Boitar isso aí E aí, Riquelme Não Não, esse daqui Acho que não é o que você quer Esse Você queria o do Pokémon Esse daqui é do Pokémon É Ó, do Pokémon Que gosto tem? Ai, não sei Agora ferrou Como que a gente vai saber? Cuidado, bebê Muito bom E de coco Vou levar um Não sei nem o que é Mas deve ser bom Olha, tem umas cocas diferentes aqui, ó Coca com cherry Coca com baunilha Nossa, coca de baunilha só E tem mais um monte de refrigerante diferente aqui, ó Fanta de berry Esse daqui que eu não sei o que é E mais um monte Qual? Ó, aquele refrigerante de melão Eu acho que é Deve ser muito bom Tem vários outros Esse daqui eu experimentei no outro vídeo Vamos lá conferir De abacaxi Deve ser bom isso de abacaxi Ó, esse daqui, gente Eu achava que era bem gostoso, né Porque parece ser de Quer dizer, pra mim não é gostoso, né Parece de Nutella, chocolate, sei lá Não, é aquele doce de feijão Isso, exatamente É de feijão Esse aqui também, ó É tudo recheado de feijão A gente já comprou A gente até experimentou Um rosinha desse aqui, ó Mas a gente não gostou Quer levar, Riquelme? Docinho de feijão? Não, não gosto muito de docinho de feijão Não? Olha quanto doce legal aqui, ó Diferente Que é isso? Acho que é uma bala diferente Não é aquele que estoura? Eu acho que é ele mesmo Que estoura na boca Eu acho Só que ao invés do joinha Nem tem Nem tem aquele que estoura Esse daqui é um rolo, ó Tipo de bala Bala de morango com blueberry Só que pena que não tem um rolo R$3,50 Isso aqui, ó Que eu não gosto sem Rolo louco Você vai levar o quê? Esse aí Ah, esse eu já comi Estrala mesmo É isso Pode ir até na boca Tá bom Bora Esse kitkat Diferente Tá R$18,20 Diferente, ó Ó, também tem um kitkat De morango, ó O modelo dos personagens Sim, é, tipo Tem um modelo Aí eles só mudam a cabeça Assim Ó, kitkat de morango É... R$34,00 Aí tem o tradicional lá também, ó A embalagem é diferente É de papel Olha que legal isso aqui, gente A gente já descobriu Que é tempero de arroz É legal que tem de vários desenhos, ó Tem da Pikachu Tem o da Hello Kitty Que a gente viu que tem adesivos E é tempero pra arroz É do Japão O que é isso? Bala de peixe? Bala de peixe? Isso daqui não é bala não, ó Deve ser algum tempero Gente Vim por Rikyama aqui Namaru-so Vamos ver o que mais a gente vai encontrar O que que ele quer, né? Vamos subir Vai lá, Rikyama Olha o que a gente achou O que que é isso aí? Um jacaré? Um jacarézinho Tem bastante brinquedinho diferente aqui, ó Brinquedo com comida Tudo de comer Olha isso aqui Olha isso aqui, ó É isso aqui, ó Acho que é um chiclete, ó Com o... Um chiclete hambúrguer Parece esse aqui, ó Parece os hamburguinhos Vai, faz Que tava desfocado É legal esse, ó Esse aqui é de hot dog Ó, os preços estão aqui, ó Dois e cinquenta Dois e cinquenta Esse daqui é... Almôndia Nossa, almôndia com macarrão Interessante Dois e cinquenta Dois e cinquenta Isso a gente faz é legal, ó Ah, esse é igual que eu mostrei lá no outro vídeo Vinte e um e setenta, ó Eu nem sei o que é isso Sucos e refrigerantes, talvez Mas eu não sei direito Acho que é o... Cadê? Vamos ler aqui, ó É, esse daqui Ai, esse é gostoso Esse é tipo um refrigerante de maçã Aqui, ó Apple Tá escrito... Apple water É que é... Com gás Aqui, ó O cou Tá falando aqui, ó Bebida gás dedicada É sabor maçã É só o... É do... Vedia Tá Hã? O que? Ah, do Pikachu É Do Pikachu Do que? Tangerina Tangerina gás dedicada Então é tipo um suco Um refrigerante Legal esse? Quanto tá o do Pikachu? Tá... Vinte e um Vinte e um Acho que é 21 Vinte e noventa e mais Acho que o montanha Tá mais forte Então tô na coletão do Pikachu Aqui, ó Dragon Ball também E é do Dragon Ball Dragon Ball Já mostrei Ah, esse daqui é de morango mesmo John Berry Quem nunca gostou desse daí? Quem nunca? Vários Olha esse aqui, gente Que é diferente Esse daqui é sabor Tia Sabor queijo Aqui, ó Sabor queijo Com sal marinho Nossa, gente Que céu Será que isso é bom? Esse é de morango Esse daqui é de limão Você vai levar esse, Juan? Sim Esse é do quê? De laranja? Você falou? Ah, é de limão Ah, é de limão Ele vai levar esse daqui Que é de limão Olha esse Oreo, gente Que eu achei aqui Oreo Remix 2 em 1 Mas olha o preço Super caro 22,20 Tem de morango também Olha essa latinha aqui da Milka Tem chocolate E é um cofrinho, ó Apenas 97,90 Fortuna O que é isso? Skiros E com só dois novos Skiros Só que olha o preço Quanto? 3,20 Não tá caro 3,20 Tá bom Gente, a gente veio em outro mercado Pra achar o biscoito chinês É, biscoitinho da sorte Pegamos uma balinha também, ó Vou mostrar a fachada daqui Da onde a gente tá Ó, gente Foi esse o mercado que a gente entrou agora, ó O biscoito da sorte É... R$5,50 E a gente comprou neste lugar aqui, ó O biscoitinho da sorte Agora eu acho que o Riquelme já finalizou os compras dele Comprou tudo, né, Juan? É Agora a gente vai ali no jardim oriental Pro Riquelme conhecer Aqui, ó O jardim oriental Olha o peixe ali, ó Ah, é mesmo Aqui tem peixe Esse de laguinho Ó, tem um monte de peixe ali, ó Pra lá Outro aqui No outro vídeo eu mostro pra vocês Esse parque Gente, é super pequenininho Mas eu só vim Pra mostrar pro Riquelme mesmo Porque ele é bem minúsculo Você deu a volta e acabou Ó, gente O jardim é só até aqui, ó Só tem esse depois ali do laguinho Tá vendo? E acabou O cara que vai tirar foto Só Tem muita coisa não aqui Aí, ó, entramos por ali E vamos sair por aqui E vamos sair por aqui Mão francesa Entra de um lado e sai do outro Gente, chegamos aqui no restaurante da Hello Kitty É em frente ao metrô O metrô tá bem ali Aí tá tendo o ano novo chinês E um palco ali, ó E aí O da Hello Kitty é bem aqui, ó Ó, vou passar devagarzinho Pra vocês conseguirem ver um pouco dos valores E do que tem por aqui E aí, Juan, você vai querer o quê? Esse? Da Hello Kitty? Tá Eu vou querer Eu nem sei o que eu vou querer ainda Eu vou ver Vou usar Hello Kitty É Nem consegue, mas esse daí é um sabor Esse de brigadeiro é um sabor Aqui é a parte de comida, ó, gente Tá aqui em base de comida E a Kisoba A gente vai ali na parte de confeitaria Tem um andar de cima também, ó Vem, Juan Gente, o Rikyama tá reclamando aqui, ó Ele falou que pediu igualzinho na foto A expectativa versus a realidade Mas ele não pediu igualzinho, não É assim, ó Obrigada Tanto é, gente Que esse daqui, ó Foi 6 E aquele lá é 14 Mas enfim, só É meio... É meio... Você dá que nota? 4,8 Ó, 4,8, gente Ele deu pra esse aqui Ele não gostou muito Eu vou experimentar, me dá Você não curtiu? Eu vou provar Vou provar Nota... 6 Nota 6 Não é muito bom Assim, é gostoso Mas só que a gente faz em casa Sei lá, é simples Nada de mais Chocolate quente, normal Tem novidade A gente veio aqui, ó Na parte de cima Mas tá bem cheio, gente Segura aqui No sábado, né? Então tá bem cheio, ó É, de comprar Você escolheu isso aqui? Vem Gente, saindo lá do Hello Kitty Bem rápido Tá bem cheio Mas diferente do outro Que tem ali Em outra rua Perto do café Aqui é mais rápido Dá pra entrar, pelo menos E dá pra você comer Mas a fila tá bem grande, ó Mas não... Não achei tudo isso, não Apesar que eu não comi, né? A comida deve ser boa O hambúrguer, essas coisas E aí, Riquelmo O que você achou? Da minha verdade Japão Gostou? É, eu achei tipo uma fusão da China Com o Brasil Aí, tá vendo? Então ele achou top Ele adorou E é isso Eu também adorei Adorei o Ano Novo Chinês A apresentação Top demais Muito linda Gente, esse foi o vídeo, então Bem rapidinho Um rolezinho aqui com o meu primo Na liberdade Deixem um joinha Se inscrevam no canal E a gente vai experimentar ainda As comidinhas Daqui da Liberdade Né, Juan? É, porque a gente vai Gabar a partir do ano Oi Ganha de coração Muito bom, gente Olha lá Diz que essa bala aqui, gente É super azeda Nossa, horrível Tchau 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 Tchau